E aí pessoal, agora sim pessoal, eu sou o Felipão né, Felipão Fê, então eu tô aqui pra gravar um vídeo assim sabe, assim como eu tô agora, agora eu vou mostrar eu jogando, então eu tomei um café, escovei o dente, então gente, meu pai vai construir um salão aqui. E olha isso, e quando meu pai chegar, vou mostrar eu andando de bicicleta, tá bom? Então vamos lá eu jogando. Espera aí. Vamos mostrar pra galera que a gente desceu, só que não dá, não dá, não dá, não cai aqui, calma, 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 boa, boa, consegui, tô no lugar secreto, tô esperando vocês. Ah, traga, quase que eu fiz, deixa eu dar tempero no meu jabutinho, aí galera, chama o lugar secreto. Ai não, ai não, cai aqui, eu também caí, vai, 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 vai de novo. Caraca, pedrinha, vem, 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 boa, boa, vou seguir, ah, também consegui, boa, cuidado, cuidado com a pedra, calma, não, vai. Primeiro jogo é o Skate 3, só que não é o Skate 3, só que não é o Skate 3, é o Skate 3. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tá baixo, né? Pronto. Vamos lá, gente. O segundo é o GTA depois, gente. E o terceiro é o Futebol. O quarto, eu vou pensar no quarto, qual é? Vou pensar. Aqui ó, o Skate 3, vamos lá. E o quinto vai ser o Mostrachogo. Aqui ó, o quinto vai ser o Test mío. Vai ser o Poderê. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente Tô esperando carregar, né? Tem que esperar carregar, né? Fazer o quê? Vamos para aquele carro Para ver se já vai Tá demorando, né? Agora foi Tira o anúncio Tira o anúncio Aparece logo Pelo lado Aê, pronto Aqui, né? Agora tem que eu descargar Esse é o mais que eu descrei de verdade Esse aqui é o último Tá demorando, né, gente? Tá demorando, gente É, Felipão Coloquei minha conta Tá travando Ok Agora sim Essa coisa Olha como eu jogo bem Skate 3, gente Ah, o terceiro não vai ser futebol Vai ser jogo de tiro, gente Ai, seu merda Quebrir meu gosto Watch it What the What the O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?